A quarta edição do Amazon Abu Dhabi Jiu-Jitsu movimentou o sábado dos Manoaras que foram ao evento. Ao todo, foram dez lutas que empolgaram a torcida que estava presente. Em meio à edição, foi revelada a data da próxima edição, que será realizada no dia 2 de julho deste ano. A primeira luta do evento foi entre Lohana Souza e Beatriz Fran. Estou bem feliz, muito animada de ter participado desse grande evento. Quero agradecer ao Pato por essa oportunidade. O segundo duelo foi entre Jânio Rodrigues e Alex Muceda. Treino é treino. Campeonato é totalmente surreal. Às vezes a pessoa pensa que por a gente estar treinando muito forte na academia, chega no campeonato, vai despontar. Não é assim. Porque a gente tem que levar tudo em conta. Na academia você está relaxado, você está tranquilo, você dá aquele seu treinozinho prático. No campeonato é tudo em dobro. Adrenalina, nervosismo, o oponente também que está vindo no mesmo ritmo de treino que você. Então realmente é uma coisa totalmente surreal. Só estar lá dentro para saber. A terceira luta entre Robert Faulkner e Fábio Lima terminou com a vitória de Fábio por pontos. O atleta destacou o esforço que teve após um tempo parado. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu que estou um tempão parado de competir e de treinar jiu-jitsu também estou um tempão mesmo. Eu acho que de competir, eu tenho uns sete anos que eu não entro em um evento desse para competir. E treinar jiu-jitsu eu treino uma vez ou outra. Meu dia a dia é muito puxado, eu sou funcionário público e às vezes não dá para conciliar o treino de jiu-jitsu com a profissão. A luta entre Débora Alves e Akel Lopes foi uma das melhores da noite, com as atletas fazendo uma luta movimentada que terminou com a vitória de Débora, que relembrou sua superação para sair vitoriosa. Nossa, eu estou muito realizada. Quando a gente se prepara para um campeonato, vem tantas coisas na cabeça, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser a luta? E desde que eu aceitei, então, essa luta não sai da minha cabeça. Perdi 13 quilos, então minha preparação foi muito forte. Estava fazendo três treinos ao dia e eu lutei com uma faixa preta, né? Querendo ou não, eu tive que me dedicar mais, tive que aprender novos golpes, mas eu estou muito realizada hoje. Eu não aceitaria outro resultado, eu acho. Quando a gente vai lutar assim, coloca milhões de coisas na cabeça. A forma que você vai fazer, será que eu vou puxar? Será que eu vou passar? Mas aqui dentro é diferente. Às vezes a gente pensa uma coisa, mas acontece outra totalmente diferente. Mas assim, a gente tem que estar preparado para tudo, né? O que mais importa nesse momento é a mente. A luta principal que fechou o evento ficou para Cléber Gadelha e Eduardo Conceição, com Eduardo finalizando seu adversário após estar atrás no placar. A Amazônia agora é minha casa, estou amando. Dia 14 foi para o jogo clássico, espero o adversário. Oh, estou lutando com qualquer um, hein, cumpadre. Quero lutar, hein. Onde é que você deu para ele? Você deu para isso, viu? Eu estava louco, eu passei aqui hoje primeiro com duas jeg Obrigado.